E aí meus amigos, e volta com Cerveja com Guitarra Aos domingos, né? Eu tinha tentado fazer isso aqui dia de sexta-feira Voltar pra sexta-feira, né? Você sabe que o dia normal da gente ter esses papos mais aleatórios São na sexta-feira. Pra quem não conhece o vídeo chamado Cerveja com Guitarra, dentro do canal Guitarra com Cerveja São os vídeos, ou são a sessão de vídeos, né? Como é que eu posso chamar isso aqui? Eu não sei exatamente como é que a gente chama isso Enfim, a sessão de vídeos na qual a gente toma uma cerveja juntos Hoje eu trouxe uma estelinha, basiquinha, né? Pra gente virar aqui E a gente toma junto essa cerveja e conversa sobre qualquer assunto Especialmente não relacionado à guitarra, né? A gente vai bater um papo aleatório sobre qualquer coisa Quem é mais antigo no canal já conhece, quem tá chegando novo aí, fica avisado, né? Geralmente tá rolando agora, pode ser sexta-feira ou domingo, depende da semana, né? E aleatoriamente, eu não tô fazendo toda a semana, não Pra gente também não repetir muitos assuntos E hoje eu trouxe os assuntos inteirais Primeira coisa, um brinde a todo mundo aí, tá? Quem tiver na vibe de cerveja aí Quem não tiver, para o vídeo, desenrola uma cervejinha aí Vamos tomar junto essa aqui Tá geladinha essa aqui pelo jeito Tá Estelinha não decepciona É uma cerveja ok, né? Nada impressionante, mas é uma cerveja que dá pra tomar legal Hoje eu separei umas histórias Do dois papos bem filosóficos pra gente conversar, né? Ultimamente eu tenho estado bastante ocupado Fazendo um monte de coisas Até dei umas duas semaninhas aí de pausa no canal de novo, né? Mas voltamos já com tudo Porque fazendo, voltando, cara Trabalhar com os eventos Que é um negócio que eu tinha dado uma pausa Tava preocupado Porque eu não tava assim tão empolgado em voltar Mas voltei, né? E voltei com questões filosóficas na cabeça Esse mês agora Mês dos namorados, né? Aí eu vi uma pergunta que eu achei interessantíssima Que ficou na minha cabeça Há algum tempo mastigando Pra gente questionar aqui de alguma forma filosófica, né? Afinal, será que é verdade que a partir de uma certa idade A gente não se apaixona mais? Não sei quantos anos vocês têm Eu sei que muitos de vocês estão aí na faixa da minha idade, né? Um pouquinho menos de 50 Mais de 40 Um pouquinho mais de 50 Enfim Jovens Jovens vintage, né? Então a gente tá E é interessante que realmente, né? A percepção maior é essa E tem as suas razões psicológicas E tudo mais pra isso Mas não sei se será que é verdade ou não é Essa é uma questão que eu queria levantar hoje Eu queria... De repente você participa aí também, né? Vamos fazer aqui uma Silvia Popovic E também tem uma outra questão Mas essa é mais filosófica, hein? Mais filosófica, mais profunda, eu acho Que a gente pode também se questionar, né? Eu tava vendo o avanço da inteligência artificial, né? Por áreas desnecessárias, né? Vamos dizer assim E eu tava... Claro, pra quem entende um pouco disso Sabe que de inteligência artificial Na verdade essa história não tem nada, né? Ainda não tá nem perto de ser... Por enquanto ainda é uma ilusão de inteligência Ok? Eu não tô ignorando isso Pra quem não me conhece Sabe que eu já fui um caba envolvido com tecnologia, né? Então dessas coisas um pouquinho eu entendo De heurística eu entendo Sabe o que é heurística, cara? Não? Pois é Tem a ver com isso aí, tá? E aí, meu velho A gente tá dizendo aqui o seguinte Olha Será... Tava questionando, né? Por que que o ser humano tem essa... Afinal, essa necessidade Esse instinto de correr atrás De criar uma inteligência artificial Ou de clonar Ou de criar alguma coisa parecida com ele O que é justamente isso? Será que isso tem algum valor bíblico Pra quem for religioso aí Quando se diz, né? Que nós somos feitos... Eu não sei as palavras exatas Mas nós somos feitos iguais Ao nosso Criador, na verdade, né? Será que é isso? Será que a gente também tá buscando ser o Criador? Né? Será que isso é um instinto? É um instinto natural? É isso que a gente tá fazendo aqui E a grande questão que me veio Olha que coisa louca, né? E se a gente já for A inteligência artificial, né? E que a gente tá tentando se auto-replicar Aí alguém vai perguntar Mas, poxa, mas como se nós somos humanos? Nós somos de carne e osso? E aí eu te pergunto qual é Ah, vou deixar essa questão pro papo geral, né? Fica aí, fica aí que a gente vai conversando Eu tenho mais uma questão pra colocar pra vocês também Filosófica Podia ser outro vídeo Mas vamos esticar e depois a gente pode Voltar esses assuntos, né? A partir dos comentários de vocês Por que é que a gente Aí sim, é uma coisa que eu sinto Por que é que a gente A partir de certo momento da vida Vai ficando um pouco cansado da vida Né? Vai ficando cansado porque as coisas se repetem E se repetem E se repetem E se repetem E ok Eu entendo que Eu já sei até a resposta filosófica Que muitos de vocês vão dar, né? E como eu também já citei isso aqui A gente, de repente, as coisas se repetem Pra que a gente ache a solução pra elas Ok Pode ser Mas A gente realmente vai ficando Extremamente cansado dessa repetição Chega um momento que a gente busca Que as coisas não se repitam, né? E as coisas vão se repetir em outros cenários Mas vão ser as mesmas coisas Será que isso tem simplesmente a ver com Essa questão Filosófica, religiosa, né? De a gente estar aqui pra resolver alguns problemas Ou será que isso tem a ver também Com a nossa própria personalidade apenas Que a gente vai sempre chegar a resultados semelhantes Pela forma como a gente age Será que é isso? Enfim E antes de eu falar desse muito troll aí Quero lembrar a vocês Eu não vou colocar os vídeos de propaganda de sempre, né? Mas só pra vocês lembrarem Que tá rolando aí A semana final Basicamente Semana final É, né? Falta o quê? 10 dias Pra o sorteio A final Do menos de 10 dias, na verdade Pro sorteio do Da nossa guitarra A guitarra que eu coloquei aqui no canal Pra rifar, né? Pra que vocês apoiem o canal E como eu tenho dito já Muito obrigado a todos vocês Porque não só vocês participaram Já estamos aí com mais de 90% vendido Dos números E com a maioria Maioria não Mas uma boa parte de vocês Participou sempre com boas somas A partir de 100 reais, 200 Então, tem gente até que investiu mais, né? Mais de 200, 200, 400, tal E não foi só mais uma pessoa, não, tá? Então, fiquei muito contente com isso Torço pra que vocês ganhem essa guitarra Tá? Todos vocês que investiram Cada um de vocês Se fosse pra mim mil guitarras Ficaria feliz Então, eu quero que um Que a pessoa que ganhe Fique feliz pra caramba Porque vai ser bem ganhada Por assim dizer Todos vocês foram muito legais Apostaram na história Então, quem quiser participar ainda E quem não participou ainda Mesmo que não queira Pensa aí E dá uma força Pro canal Tá? Falta poucos números Não sei quantos Eu preciso ver Como é que tá ali Mas é coisa de Falta menos de 100 números, né? Eu vi que teve compra De ontem pra hoje Umas duas ou três Provavelmente ainda temos ali Alguns números Então, vocês Adquiram Quem não participou ainda Conto com a participação de vocês Como apoio ao canal Como apoio a isso que a gente Tem fazendo aqui E ao crescimento do canal A gente Eu fiz esse negócio Porque eu quero Focar Cada vez mais no canal Então É uma forma De eu capitalizar De alguma forma O canal sim E também Investi Algumas pequenas coisas São pequenas coisas Na verdade E que eu não precise ficar Tirando dinheiro do bolso Né? E que a coisa se auto Financie E... Tá rolando Legal Tá bom? Então agradeço vocês E vamos ver O que a gente consegue com isso Não deixem de participar O link pra você participar Saber todas as informações Quanto você vai ter que gastar Como é que é É barato Você consegue A partir de 10 reais Você compra o número Tá liberado Tá? Mas se quiser comprar mais Você vai ter também Alguns pacotes ali 100, 200 Tranquilo Ainda dá Pra fazer isso Corre lá Aqui na descrição Vai estar o link Pra vocês aí Da... Da... Do outro vídeo E lá no outro vídeo Você pega Toda... Na descrição do outro vídeo Tem todo... Toda a explicação De como é que tá Como é que tá os valores Tudo mais Tá bom? E outro aviso rápido Pra quem também já acompanha E sabe que a gente também Vende aqui Os ebooks De curadoria de repertório Que é um material muito bacana Pra você estudar E tá aprendendo Tocando Tá? O preço tá legal pra caramba Algumas pessoas tiveram dificuldade De acessar Tiveram dificuldade? Não Deixaram Colocaram o meu site fora do ar Sem justificativa É... Nos dois dias pra cá Eu não tinha percebido Me desculpem Quem chegou lá Um de vocês entrou em contato comigo Na mesma hora Eu já cheguei lá E coloquei de volta Pus dinheiro Que não tinha que botar Porque já tava tudo certo Tudo... Mas antes Como ninguém me respondeu Da empresa Que gerencia esse meu site Na empresa que hospeda De vez em quando acontece isso Quando vocês virem Me avisem Porque eu não fico o tempo todo lá Tá? É tudo automático pra vocês Então às vezes acontece Dessa empresa Encrespa com algum e-mail Foi mandado Alguma coisa assim E é isso aí Tá? Então obrigado Porque me avisou Foi o Eduardo Me avisou Tá tudo ok já Lá desde ontem Tá bom? Já tá tudo certo lá com eles Tá no ar Quem não comprou Então os seus e-books Corre lá Antes que cancerem de novo Lá minha conta Tá valendo As vendas são imediatas A entrega é imediata E o preço é bom E vocês estão apoiando também O canal Adquirindo esses e-books Que é um material Cara Que é muito bom Então eu tenho certeza Que é muito bom Porque a gente tem vendido É um tempão Até hoje Só tenho recebido Bons feedbacks E eu sei o trabalho Que dá pra fazer E então eu sei Que o material Foi bem feito Tá bom? Corre lá O link tá aqui Na descrição também Quem não conseguiu Antes de ontem Já tá ativo De novo lá Vamos embora então Para os papos filosóficos Que é o que nos Interessa aqui hoje Então cara Parece que Esse papo todo Que eu tô falando São três assuntos diferentes Provavelmente são Tá? Mas eles De alguma forma Se conectam Com o que é O que somos nós O que somos nós Seres humanos O que é que a gente Tá fazendo aqui Eu fico imaginando Muita gente imagina Que a gente tem Algum tipo de programação Alguns podem imaginar Que seja uma programação Como se a gente Tivesse um destino Escrito Pra mim não faria Sentido isso Tá? Eu Eu tenho Eu sigo Uma doutrina Cabalista Já falei disso aqui Né? Tem pouco a ver Com religião Tá? Tem muito a ver Com a religião judaica Mas tem pouco a ver Com a religião judaica Em si Certo? É como se fosse Algo a parte Que se estuda Como parte De uma espécie De misticismo judaico Sendo que não é tão místico É mais ligado A ciência Do que a mística Apesar de que Muita gente Usa cabala Ou cabala Para questões Místicas E faz fantasias E vende livros Fantasiosos Então isso aí É outro assunto Um assunto Mas eu tô Explicando isso Primariamente Pra explicar Acho que eu já falei aqui Sobre qual é a visão De destino Que a gente chega Pra algumas Alguns tipos De estudos Ligados ali A cabala Né? Eu sempre digo que O destino É um pão com geleia Se você soltar O pão com geleia Ele vai cair Invaliavelmente Com a geleia Para o chão Por quê? Porque é isso O ambiente é propício A isso, né? A lei da gravidade A geleia Aquela coisa É Então isso é o destino Ok? A gente é propício A ter certos tipos É esse o termo mesmo? A gente Tem a maior probabilidade De agir Dessa ou daquela forma Dependendo De quem somos Né? Do que estamos fazendo Isso vai nos levar A resultados Muito próximos Sempre Né? E independente disso Eu fico naquele questionamento Será então Que temos alguma programação? Essa programação Nos daria Essa visão De inteligência artificial Será que somos Algo? Somos máquinas programadas? Alguém fala Puxa, mas Nós somos seres biológicos Mas se você estiver envolvido Com ciência Sabe que A ciência está estudando Máquinas biológicas Faz algum tempo Né? Olha Existem máquinas biológicas E se a gente E se a gente for considerar O que seria estar vivo? O que seria Consciência? Bom, a consciência É algo Que eu posso considerar E vocês podem Discordar de mim Entramos na parte Da viagem atômica Mas Eu entendo que O A terra tem consciência Eu entendo que O universo tem consciência O que é consciência? Bom, o universo funciona Dentro de certas leis Né? Ele está funcionando Como um reloginho Indo para algum lugar Construindo alguma coisa Mas ele tem uma consciência Ele funciona A partir de certas leis E essas leis levam Algumas coisas acontecerem Invariavelmente Daquela forma Né? Será que Então o universo Já é algo programado? Ou o universo Nos programou? Será que o universo Seria Deus? Olha aí Né? E será que nós somos Então máquinas programadas? E aí eu fico A gente vai voltar a esse assunto Mas eu fico me perguntando Bom, se nós somos Máquinas programadas Será que A nossa programação Então diz Que a gente vai Em algum momento Deixar de se apaixonar Porque não é mais interessante Já passamos do limite Necessário Porque se a gente entender Que paixão Nada mais é Do que Um Um sentimento Que vai nos levar A resolver alguma coisa É Que Não exatamente Esteja da nossa vontade Se você me entende Ou seja É um instinto Que nos dá Um prazer Para que a gente vá ali E resolva um assunto Quem quer que a gente Resolva esse assunto Por que que o nosso O nosso instinto Leva Por que que os nossos hormônios Estão prontos E nos levando a isso Nos oferecendo O sentimento De gratidão Um sentimento de De gratidão não Um sentimento de Esqueci o termo Estou ficando velho mesmo Mas esse sentimento De que você foi Você ganhou alguma coisa Ou seja Você ganhou um prêmio Você vai se sentir bem Você ganhou ali Uma recompensa Você foi recompensado Por você Executar uma tarefa Qual é a tarefa? A tarefa é se reproduzir Então você vê que É interessante Para a biologia Ou para a nossa programação Que a gente Efetivamente Se reproduza Até uma certa idade A partir dessa idade A gente está muito velho Para depois Dar conta Da manutenção Dessa reprodução Ainda que A nossa O ser humano Seja conseguindo Sobreviver Por mais tempo Estou eu Com 53 anos Quem diria Quem diria 53 anos Fazer a mesma coisa Que eu fazia Quando eu tinha Sei lá 15 Ou não Tive meu tempo De Pós-adolescente Crescido Adulto Atualmente Toco guitarra Produzo pequenos eventos Enfim Com 53 anos Tendo uma vida De um moleque Bom E trabalho com internet Coisa de jovem Tem um canal No YouTube Então vejam só Será que isso seria Uma programação Certa Primeira coisa Será que você realmente Sente que você não se apaixona Mais a partir Do certo tempo Você que tem mais de 40 Pelo menos 50 É verdade isso Ou seria Como eu falei Na minha última frase Do começo do vídeo Que a gente Vai ficar Perdendo o interesse Na vida Porque as coisas Vão se repetindo E se repetindo Os resultados São sempre os mesmos E isso também Tem a ver Com Com você se apaixonar Né Eu Durante a minha vida toda Tive sempre os mesmos resultados Ao me apaixonar Chega uma hora Que você fala Puxa Talvez não valha Tanto a pena assim Né Talvez a recompensa Já não seja tão boa Talvez essa recompensa Enfim Eu consiga uma recompensa maior Com menos esforço Se você me entende E esse esforço menor Não me gera Obrigações Não me gera Né Aí alguém vai dizer Puxa Obrigações Se você está apaixonado Nada é obrigação É isso É como se você trabalha Com aquilo que você gosta Você não trabalha Né Você basicamente Está fazendo aquilo que você gosta E Também Eu acho que no caso De uma paixão É isso Só que Isso é uma ilusão Né Na verdade Você está sendo levado A executar Uma tarefa programada Em você E olha que eu sou um cara romântico Esse é mais o meu problema Do que propriamente o contrário Muita gente pensa o contrário Puxa Puxa Mas por que que você Não assume relacionamentos Por que que você Não tem mulher e filhos Com sua idade Acho que eu não sou o único Né As pessoas que tem o mesmo Background Que eu tenho de vida A maioria Está em situação parecida Eu conheço Quase ninguém Que está Numa vida Porque eu falo isso Porque eu vivo Numa sociedade Atualmente Numa cidade Como eu tenho dito Para vocês aqui Atualmente Eu moro Atualmente Faz um bom tempo Faz uns 20 anos Já que eu moro aqui Na região metropolitana De Recife Aqui na beira-mar de Olinda Que é Continuação de boa viagem Para o lado norte Né Então Boa viagem É a famosa Praia dos Tubarões Aqui de Recife E o que acontece Acontece que Aqui A gente tem uma cultura Muito forte ainda Da pessoa ter O cara ter uma namorada Essa namorada Ela é algo Proforma Certo? É algo que tem a ver Com a expectativa social Ele resolveu aquele assunto Ele está com a mulher Do lado dele E isso deixa ele mais tranquilo Para resolver outras coisas Da vida dele Né Mas não necessariamente Essa mulher sequer Impede esses caras De terem outros relacionamentos E vice-versa Né É Teve um período Na minha vida Que eu Me relacionei muito Com mulheres Que não podiam Se relacionar comigo Se você me entende Então Isso foi bastante comum E duradouro Inclusive Né Na minha vida Isso Me leva a esse pensamento Será que É isso É disso Que a gente está falando É Realmente a vida É sobre isso Né E aí Essa pergunta Me foi feita Esse mês Porque Para mim O dia Dos namorados Foi ignorado Naturalmente Eu não posso Não por nada Seria um prazer Para mim Me divertir Tomar um vinho Uma cerveja Que é mais a minha cara Na verdade Mas Eu não Eu não acho Que é isso Que eu esteja fazendo Por aí Ultimamente Não estejo Não estou namorando Ultimamente Não estou casado Não estou Não Não estou E Não é por mal É porque eu sei Como a vida é Né E é isso que eu digo A vida vai perdendo Um pouco a graça Com o tempo E realmente A percepção Que eu tenho Que nós vamos ter É que As coisas se repetem muito Né As coisas chegam Aos mesmos resultados E sempre Em que eu estive envolvido Ou Quando eu estive casado Ou quando eu estive Vai sempre chegar No mesmo Beco sem saída Né Em que Em algum momento Aquilo para de fazer sentido Em algum momento As pessoas percebem Que não 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 conseguem mais A mesma coisa Que conseguiam No começo do relacionamento O que é Absolutamente Normal Esperável É pra isso Que a gente deveria Se relacionar Né É pra isso Que a gente deveria Estar se relacionando É pra A gente no momento Vai passar Esse momento De paixão Preferencialmente Uma paixão Bem doida Bem absurda Né Dias e dias Às vezes anos De muita diversão Muita curtição Isso Vai levar Provavelmente A procriação Do ser humano De acordo com as expectativas Da nossa programação E a partir daí A gente precisa Se tornar um pouco Mais pragmático Né A partir daí A gente tem Que se tornar Pessoas Um pouco mais Preocupadas Com a vida real Com o dia a dia Porque tem criança Pra cuidar Tem não sei o que Né Eu não tenho filhos Mas eu vejo Mas eu vejo Que a vida Leva a isso E quando não leva Quando o casal Não segue Pra procriação Ele não executou A tarefa Por isso Ele não será Recompensado Né Não sentirá Prazer Nem recompensa Já que não executou A tarefa Para a qual Foi designado Entendeu Vocês vão ouvir Bastante ruído Hoje Tem helicóptero Tem chuva Daqui a pouco Começa o cachorro a latir Tá na hora já O cachorro a latir Como sempre Aqui é sempre Muito animado Então isso me leva A essa pergunta Primária Será que realmente A gente Não se apaixona mais Eu acho que é isso Eu acho que a gente A partir de certo momento A gente se torna Mais pragmático Pela experiência Pela percepção A gente não se ilude mais Né Mas isso não quer dizer Que a gente não se apaixone Propriamente dito não Sempre vai ter Né Eu sempre De tempos em tempos Eu me encontro com mulheres Que me fazem perder Um pouco a cabeça Isso é muito bom Eu deixo acontecer Eu não sou o tipo Do cara que foge disso Não Eu gosto Quando eu fico um pouco Mas ao mesmo tempo Quando as coisas Não são Como eu esperava Ou quando Por alguma razão Eu percebo Não sendo retribuído Da mesma maneira Não é mais Dor nenhuma Como já foi Né Quando eu era mais jovem Não é mais dor nenhuma Me separar Ou Não dar mais atenção Aquilo Não é mais um problema Talvez seja um problema De um momento De um dia E depois É Invariavelmente É a hora que a gente Senta Pô Será que eu não me apaixonei Será que não era certo Porque de fato De fato Aquela dor que se sentia Quando você Deixava alguém Né Quando você é mais novo Ela deixa de acontecer Passa a ser algo Mais pragmático E ainda assim Eu conheço Muita gente Da minha idade Mais velha Que eu vejo Realmente apaixonado Então Eu acho que não é tanto Não é tanto mais Que não se apaixone Eu acho que de acordo Com a ideia A gente vai ficando Mais pragmático Mais seletivo Enquanto ao momento Em que vai sentir isso Ainda que muitas pessoas Apesar disso Continuem mantendo Por movimento Involuntário Continuem mantendo O mesmo ritmo De namora Casa Sem você ter Aquela vontade Que isso Se torna basicamente Como eu digo Uma coisa pro forma Né Você está Basicamente Seguindo ali A A rotina Esperada Né Você está Mostrando a sua aprovação Para a sociedade E disso Eu consegui escapar Cara Eu fico Especialmente Contente Comigo mesmo Eu sou orgulhoso Do que eu consegui Na minha vida É Eu tenho Acho que eu comentei Com vocês várias vezes De várias formas Eu tenho Um resumo rápido Do que eu Gostaria de colocar Agora Assim De tudo que a gente Já conversou Aqui Né Eu fui um cara Que conseguiu Sair De uma De várias carreiras Meteóricas Que podiam me levar A ser um cara Rico E cheio De obrigações Chatas E eu consegui Fugir de tudo isso Para me tornar Um cara Que é Autossuficiente Ou suficiente Né Sobrevivente Muitas vezes É Mas que tem Uma vida tranquila Feliz E simples E que quando tem Que resolver Alguma coisa Quando tem algum pepino Vai lá Dá um jeito E desenrola Então isso Eu acho Que é um grande Ganho Para quem Decide ter Esse estilo De vida Não é para Todo mundo Eu acredito E muitas Vezes Quem vê De fora Cara Não tem A percepção Correta Do que é Eu acho Isso engraçado Para caramba Mas isso Ao mesmo tempo Faz parte Da coisa Você vai De alguma maneira Se isolando Entre aspas Mas você vai Se mantendo Em volta De pessoas Que entendem melhor O que é que você é O que é que você Decidiu ser Por que é que você Decidiu ser E sem você precisar Está dando muitas Justificativas Para ninguém Entendeu E é meio isso aí E aí Eu estava Como eu disse Isso tudo leva A esse questionamento Será que somos Programados Será que temos Realmente Uma Um helicóptero Me vigiando Agora que eu estou Falando disso Se eu desaparecer Do canal Desses dias Sabe por que Estou falando Coisas perigosas Estou me vigiando Então Cara Eu estava pensando Com essa coisa De achar Que a gente De alguma forma Achar não É claro Que a gente tem Programações No nosso corpo Será que essas Programações São meramente Evolutivas Para que a gente Sobreviva Estão sempre Empurrando a gente Para aquilo Que a gente precisa Você tem prazer Você é recompensado Quando você se alimenta Quando você faz sexo Quando você Tem um namoro Que nada mais é Do que uma preparação Para o sexo E você Ou seja É disso que você Precisa para sobreviver Quando alguma coisa Vai te levar A A morte Provavelmente Você vai sentir Uma sensação ruim Né E você Vai ser Saciado Que não é Para fazer isso E quando O grande problema Hoje em dia O ser humano É que ele conseguiu Driblar esse código Né O ser humano Hoje em dia Ele consegue Ter prazer Com coisas Que vão levar Ele a morte Por exemplo Como namorar Longamente Passar anos Namorando Sem Sem que isso Tome um rumo Né Como ter filhos Criar uma família E eu acho que é isso Que vale E falando de programação Com esse papo De inteligência artificial Me veio isso em mente Será que realmente Nós já não somos Uma inteligência artificial A criação De uma consciência Maior E que a gente Está repetindo Os passos Dessa consciência Querendo construir Uma outra Consciência Né Uma outra Inteligência Consciente É Que Depois Depois Também Vai querer Se Autoreproduzir E talvez A gente Esteja olhando Para o lado Errado Né A gente Está preocupado Com a inteligência Artificial E é interessante Porque Essa coisa De inteligência Artificial Como eu disse Que ainda Não está Rolando O que está Rolando É uma evolução Da heurística Certo Pesquisa Sobre o que é Heurística Isso é mais antigo Que andar Para frente Agora O que eu percebo É que a gente Tem coisas Hoje o ser humano Ele busca Por coisas Ele vai atrás De coisas Por inércia Né Ou por instinto Ele sabe Que a inteligência Artificial Da forma Que a gente Está colocando Para o mundo Ela vai dar merda Ela vai trazer Alguma coisa ruim Para a gente Tá Mas A gente vai Atrás e faz Porque se não fizer Alguém Vai fazer Entendeu Como é que funciona A lógica Hoje em dia Ah pô O cara Quer construir Uma bomba Feita Com pentelho Puxa É possível Bom Então melhor Não mexer nisso Não Faz Porque se você Não fizer O outro Vai descobrir Vai fazer Aí você Fica para baixo E é assim Que funciona A evolução humana Nas piores Coisas possíveis Hoje eu estava Vendo alguém Falando A respeito Hoje não Estava vendo Nessas Estas coisas Que a gente vê Pelo Instagram Aparecem Tal Alguém falando Do projeto De um futuro Os bebês Serem criados Para o planejamento Genético E crescer No útero artificial Não sei o que Isso vai dar uma merda Danada Já está dando Você vê A lógica disso Já não está legal Hoje em dia Tá A gente já está Indo com um caminho Maluco Que não é Um caminho Natural Ou seja A partir de que Quando a gente fala Que não é um caminho Natural O que? A gente conta Que a gente vai Seguir A vida De acordo Com essa Programação Que a gente tem Mas Chega um momento Em que você Fala Não Essa programação Que me deram Ela não funciona Eu quero Fazer Me programar Por mim mesmo Ok Que seria Como um filho Que sai de casa Né Ah Na nossa sociedade É bom Um filho sair de casa É muito bom Desde que ele tenha Tido já Uma boa educação Se ele não teve Essa boa educação Ele vai se ferrar Na maioria das vezes Ele vai aprender E tudo mais O problema É que a gente Está falando De uma Não de uma pessoa A gente está falando De uma Da raça humana Então A gente se Desligar Dessa programação Que a gente Já tem E começar A tomar Conta Da nossa Própria Programação Pode ser Bastante Perigoso A gente pode Chegar A muita Merda E essa Merda Não Não é Algo que Pô Vai acontecer Com você Alguém vai Ajudar Não tem Alguém Somos nós Todos Indo pra um Lado Que é Esquisito Que sai Da natureza Então Toda vez Que a gente Falar Alguma coisa Sobre isso Vai A gente Vai Chegar Vai Bater Naquele Beco Sem saída De que Olha Então É um Argumento Religioso Que você Não pode Se Procriar Num Aproveita Num Útero Externo O O argumento Não é Exatamente Religioso É um Argumento Filosófico Argumento De pensamento Argumento De chegada De conclusão A partir De uma Avaliação Do que as Coisas São Isso Pode Até Ter A ver Com valores De religião Porque religião Nada mais É do que Uma 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 Forma De filosofia Justamente Quando a gente Avalia O que o Mundo É A gente Dá A esse Mundo Características Muitas Vezes Que a gente Possa lidar Com essas Características Isso Vira Uma Religião Que é Uma Representação Do que É o Mundo Do que São Do que É a Vida Então Não tem Problema Nenhum Se você Se pautar Por religiões Desde que Seja Uma Religião Que Proteja De Boa Então Eu acho Que a gente Está indo Por um Caminho Esquisito Demais E que A única Razão Pela qual A gente Está indo Por esse Caminho Porque se A gente Não for A gente Que eu Falo É a Sociedade A sociedade Entre aspas Eu não Gosto Tanto Desse Termo Mas como Se fosse Isso A sociedade De bem A sociedade Que está Interessada Em fazer Em viver De boa Em ter Família Em Progredir Então Essa sociedade É obrigada A se fazer A se colocar Na situação De executar Certas tarefas Só porque Elas são Possíveis Porque se Você não Executá-las Alguém que Não está tão De boa Assim Vai executá-las E vai usar Isso contra A gente E aonde Isso vai Dar Bom A gente Não pode Especialmente No momento Em que Tanta gente Está desvinculada De qualquer De qualquer Âncora moral Tanta gente Está se Desvinculando Das suas Religiões Ou Entre aspas Das suas Filosofias De vida Que geraram A cultura Das quais Elas Vêm Então Tantas pessoas Estão Interessadas Em se Desvincular Dessas Âncoras Morais Então Justamente Nesse Momento Em que As pessoas Estão Tão Desvinculadas É que A humanidade Está Sendo Levada Por instinto A realizar Coisas Que vão Trazer A gente A uma Situação Muito Complicada E eu Não falo Que sejam Situações Complicadas Apenas Moralmente A gente Poderia Até entender Que fosse Isso Agora Você Imagina O que É Que vai Acontecer Quando O ser Humano Puder Afinal Fazer O filho Que quiser A partir De uma Receita A partir Da Escolha De certos DNAs E ele Vai Nascer Num útero Artificial E se entregue A essa pessoa Vai encomendar Esse filho Vai custar Caríssimo Com certeza De qualquer Forma Ou seja São Filhos Que vão Fazer parte De uma elite Que a queira Que não queira E essa elite O que é que vai gerar Essa elite Em termos de sociedade Numa sociedade Que não tem mais Nenhuma preocupação Moral Religiosa Então Veja só Ou seja A gente tem Instintos Um desses instintos Provavelmente Isso que eu estou dizendo O nosso instinto De se De criar De criar A inteligência Além da nossa E de Tomar conta Do nosso Do nosso Próprio Programa Veja só Que esse É o medo Que nós temos Que aconteça Com a inteligência Artificial Que a gente Quer construir O maior medo Que a gente tem Desculpa O maior medo Que a gente tem É que essa Inteligência Artificial No dia que surgir No dia que houver Uma inteligência Artificial De verdade Ela em algum Momento Tome conta Da sua Própria Programação E tome Suas próprias Decisões Independentes Do que o ser Humano Criou Assim como o ser Humano está Criando Está indo Por caminhos Independentes Da sua Programação Né Por essa Outra Inteligência Que pode ser Deus A gente pode Chamar de Deus E isso Independe De religiões É o que as Pessoas Chamam De Deus Você pode Ver isso Através De óculos Científicos Se quiser Você pode Ver isso Através De óculos Religiosos Se quiser Lembrando Que religião E ciência Sempre foram Basicamente A mesma Coisa A gente Faz muito Pouco Tempo Que o ser Humano Separou Essas Duas Coisas Ok Deixo aí Para vocês Então Esses pensamentos Para vocês Irem Adiante Quem quiser Deixar Comentários Legais Sobre Isso Deixa aí Nos comentários Tá bom E a gente vai Se surgirem comentários Realmente relevantes Legais Bacanas Eu levo adiante Num vídeo Num próximo vídeo Aqui do Cerveja com Guitarra Se não Eu só respondo Eu vejo os comentários Sempre leio todos os comentários Sempre faço parte disso Tá bom Vamos embora E não se esqueçam Que Tá rolando aí Última semana Da rifa Da guitarra Da guitarra Participa Dá uma força pro canal E corre O risco Ele ganha essa guitarra Aqui na descrição Desse vídeo Vai estar O link do vídeo No qual você tem Todas as informações Sobre isso E pode adquirir Então Ainda hoje As suas cotas Né Os seus números Eu sorteio pela Loteria Federal Tá bom E obrigado a todo mundo Que tá participando E também Lembra vocês Quem for comprar os ebooks Do Guitarra com Cerveja Pode correr lá Que tá ativo Pode correr hoje lá Que tá ativo Tá bom Valeu Obrigadão Todo mundo